Oh, 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 não dá pra negar, te amo demais, eu tô cansado de disfarçar, longe de mim, hoje você está, mas te prometo que vai passar, amor proibido Put your head on my shoe Oh, 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 oh Oh, 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 oh o seu amor o seu amor não sei se é o que você sabe fazer porque agora a minha vida é muito louca e não sei O que você sabe fazer